A Danielson Santana aqui para mais um vídeo inacreditável aqui para o canal na minha opinião Por que inacreditável? Meu Xbox One parou de funcionar sem mais nem menos Não está mais ligando Eu estou ligando aqui o controle Vou mostrar aqui para você Ligou o aparelho lá E aí já está ligando ele Eu vou ligar a televisão agora para você ver Está vendo? Nenhum controle quer reconhecer O controle fica piscando, piscando, piscando E nada E como você pode ver aqui a fonte está ligada normalmente Ali em cima se você for ver na televisão Está na HDMI certo ali E está mostrando sem sinal Verifique a entrada externa e tal Tudo mais Está falando ali que não tem uma entrada ali selecionada Para poder liberar a imagem Não está saindo a imagem Então como você pode ver O videogame está ligado A fonte está ligada E o controle ele fica piscando E ele também não está encontrando o videogame Bom eu vi algumas dicas mostrando de como faz isso Vou fazer aqui inédito Porque a maioria das pessoas que fizeram Já fizeram com o videogame ligado Então vou fazer em primeira mão para você Não sei se vai funcionar aqui Espero que funcione essa técnica que eu vi Que eu vou passar aqui para você também Porque a impressão que me vê É que minha entrada HDMI Queimou sem mais nem menos E não está reconhecendo Porque eu testei outras coisas no cabo E não funcionou E aí o que acontece Aí de repente a pessoa vai lá Leva numa assistência Aí o cara fala Ah tem que trocar sua entrada HDMI E vai lá e faz esse procedimento E cobra o valor aí De como se tivesse trocado uma entrada HDMI E na verdade o cara não fez isso Então pode ser que De repente você leve aí seu videogame Numa assistência E alguém aja de má fé E faça isso Então antes de você levar aí seu videogame E uma assistência Tenta essa técnica que eu vou mostrar agora Que eu aprendi E vou ver se vai dar certo agora também O que a gente tem que fazer Estou com a televisão ligada aqui Já deixei também tudo visível Para você perceber aqui Como é que nós podemos fazer Estou mostrando aqui Que a minha fonte está do lado Ela está ligada Quando ela está nessa cor branca Significa que está ligado o videogame E quando a gente só aperta o botão De desligar A nossa fonte Ela permanece ligada ali Tá vendo O videogame está desligando Desliga aí o videogame Vamos lá O videogame está desligando Bom apertei o botão Para desligar aqui Nem desligar mais O videogame está desligando Antes ele estava até desligando Agora nem desligar Ele quer mais desligar Então o que nós vamos fazer Vamos segurar esse botão aqui De energia Até a luz da fonte Ficar laranja E a gente segura Por alguns segundos Agora desligou o videogame O videogame desligou Mas a fonte Continua branca Então quando a fonte A fonte ainda está branca Significa que o videogame Está ligado E a gente tem que permanecer O botão pressionado Até que a fonte Fique laranja Ficou laranja Agora Aí a gente Tira o dedo Agora significa Que com essa cor aqui O videogame está desligado Completamente E aí O que a gente vai fazer Desse lado aqui Nós temos o botão De ejetar Está vendo aqui Tem um símbolo De ejetar Deixa eu ver Se consigo dar uma aproximada Aqui Está vendo Nós vamos segurar Este botão De ejetar O disco Junto com o botão De ligar E a gente vai segurar Ele Até aparecer Alguma coisa Vamos ver Ele vai fazer Um barulho Parecendo Aquele barulho Do Mario Sabe Quando ele Bate a cabeça No Demorando Para fazer O barulhinho Tem que apertar Os dois Ao mesmo tempo Até agora Nada Será que Apertei os dois Ao mesmo tempo Vou tentar Fazer novamente O barulho É, me parece que o problema é bem mais sério do que o que eu imaginei Porque quando o Xbox atualiza, geralmente ele não reconhece a entrada HDMI A gente faz um reset justamente pra ele voltar as configurações original Pra poder a televisão reconhecer o videogame Mas agora, ó Mas nem desligando, tá? Então quando acontece esse caso do videogame nem estar desligando Tá vendo ali a fonte ligada Esse seria o som de ligar Que esse daqui é o Xbox One, edição limitada do Halo Agora o barulho pra desligar E ele não desliga o controle no caso Que seria pra emparelhamento com o videogame Ele fica buscando o videogame e ele também não encontra Então eu acredito que eu tive um problema com o HD do meu videogame E eu vou precisar substituir o HD deste videogame Aí é que tá Vamos ver como é que vai ficar essa novela Porque esse daqui é a versão de 1TB Tem vários jogos aí armazenados Vamos ver como que a gente vai fazer Pra poder corrigir esse problema Controle parou novamente Não encontrou o videogame Apertei o botão pra desligar o videogame Ele não desliga Pra desligar Não desliga mais Vou colocar um CD aqui pra você ver Ó, tá fazendo a leitura Mas não sobe o sistema É isso aí Vamos Vamos dando continuidade nesse vídeo aí Vou ver se eu encontro um HD pra fazer esse teste E aí vou tentar descobrir esse defeito aí Continue comigo aí É que tá legal Não desliga E aí E aí